Nath, olha o bolo que comprei para o seu pai Oh, o bolo favorito dele É para o aniversário dele, mamãe? Sim, ele vai ficar tão animado Vai mesmo Hum, eu quero um pedaço Ok, não coma esse bolo até o aniversário dele, ok Ok, mamãe Eu vou ir limpar a casa Hum, mal posso esperar para comer isso Espera preciso ir ao banheiro Hum, bolo, que delícia Vou comer um pedacinho Não, não, não Laura, você não deveria comer o bolo do papai Você quer um pouco, Nath Meu Deus, o bolo do papai Está muito gostoso Mamãe vai ficar tão brava com você, Laura O que eu comi? O bolo do papai Tominha aí, ela vai ficar brava com você Espere por quê? Porque eu vou dizer a ela que você comeu Mas eu não comi nada Mamãe, a Nath comeu o bolo do papai Mamãe A Nath comeu o bolo do papai